Vou começar com o cartão número 1, Lucas de Gigi, ajuda aqui, isso, Lucas de Gigi, pra dentro do apertadinho do box, vamos lá, quantas bolas, quanto mais, eu acho que os dois, quanto mais bolas sair lá em cima, mais pontos, atenção, vê se quem puder mais lá em cima, ela não pode voltar, se ela passar por lá e voltar, não vale, um minuto, tempo! A prova do box, bolinha no chão no alvo, tentando passar pelo buraco no teto, é a Rede Record de televisão Energia Brasil, Energia meu povo, Record, Record Internacional, Record Nacional, abraçando todo o território brasileiro, todo mundo atravessa as importantes antenas da Rede Record, estamos juntos abraçando você brasileiro, vamos que vamos, não passa, nenhuma incrível, passou, não, voltou, voltou, passou uma, voltou, incrível, nenhuma por enquanto, Lucas de Gigi, bateu no ar mais uma vez, vai buscar, vai tentar, por enquanto, rádio, está difícil, bateu de novo no ar e voltou, passou uma, uma bola passou e ficou, uma passou e ficou, vamos buscar, perde tempo não, perde tempo não, rápido, rápido, olha o tempo ali, onde é que está o tempo? O tempo está lá, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, parou! Uma bola, apenas uma bola, podem sair, podem sair, tomam a posição, seis, dois, casal dois, Cláudio e Fabiana, tomam a posição!